Eu sempre fui um cara de muita atividade física, porque eu sempre gostei, eu gosto da endorfina, eu gosto da sensação que a endorfina traz ao corpo. Só que durante a pandemia, como eu fiquei em isolamento mesmo, desde casa, eu não saí de jeito algum, eu não consegui manter. Só que como eu sou um cara muito ativo, eu canto, estou na dramaturgia, e aí viajo bastante por conta desse trabalho, eu me vi preso, eu falei, cara, eu não posso me exercitar. Em casa eu não consegui de jeito algum, tentei. Márcio, eu tentei, te juro, mas não deu. Em casa eu não consegui, eu falei, cara, eu tenho que trocar, já que eu perdi algum prazer, eu tenho que trazer outro. Aí eu me deixei levar pela gula, e fui para o doce, fui para a pizza, fui para o hambúrguer, e fui, 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 ganhei 11 quilos. Caramba. Então, 11 quilos nesse período de 3, 4 meses. É 11 quilos em 4 meses. Eu passei, cara, eu passei 4 meses comendo de tudo, assim. Eu sou uma formiga, sabe? Quando eu não estou em dieta, eu sou uma formiga. Doce, 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 doce. Eu sou viciado em canjica. Canjica, canjica, paçoca e bolo. E aí as pessoas, como eu sou um cara que eu sou... Eu tenho uma quantidade de seguidores relevantes na rede social. Eu fui postando isso, as pessoas começaram a mandar comida para mim. Começaram a mandar comida para mim. E eu comendo. Aí eu falei, cara, chega. Parei. De um dia para o outro, eu falei, cortei. Aí a coisa, o corpo já respondeu de uma outra forma. Não consigo mais comer o doce, tirei o açúcar, eliminei o açúcar total. Totalmente. Consigo fazer isso. O único açúcar que entra aqui deve ser por conta do Whey Protein que eu tomo, sabe? Para eu poder dar um gás na proteína do corpo. Assim como o Márcio falou, que a proteína é necessária. Além da proteína que a gente come normalmente. Se puder dar um ganho com outras coisas que são legais para o corpo, vai ajudar, né Márcio? Acredito eu, né? É, a alimentação é fundamental, né? A gente tem uma rotina. De repente, a gente muda totalmente essa rotina. E tem pessoas que têm mais facilidade em se reorganizar, em ter uma nova rotina. E outras pessoas que têm mais dificuldades. Aliado a isso, tem pessoas que têm um perfil, que gostam de se exercitar em grupos, se sentem mais motivadas, precisam de um lugar assim. E que quando se vêem sozinhas num lugar onde ela não vai ter essa companhia, esse astral, esse ambiente convidativo, essa pessoa tende a abandonar a atividade. Então, você tem as duas coisas. Eu sempre falo que um fator importante para o nosso corpo, já sabe bem disso, é a gente ter rotina, né? A gente ter rotina. Isso, o nosso corpo gosta, se sente melhor, você consegue, com rotina, dormir melhor, você consegue se alimentar melhor. Então, minha dica sempre, nesse momento, foi tente montar uma rotina. Mas, entendendo, para algumas pessoas, a atividade física tem que envolver outros fatores que não são o benefício físico ali. A questão do social é fundamental, a questão da motivação. Então, isso é muito interessante, né? Quanto tempo a gente começa a perder massa muscular? Também vai variar de acordo com a idade. Pessoas com mais idade, ali, acima dos seus 60 anos, vai perder com uma facilidade muito mais rápida, né? Então, em uma semana, você já consegue ver uma redução de massa muscular considerada. Uma pessoa que está entre os seus 35, 50, 55 anos, já vai demorar mais. Ali, em duas semanas, duas semanas e pouco, já começa a perceber. E a garotada, pessoal ali com menos de 20, 25, aí pode ficar um pouquinho mais, demora um pouco mais, né? A gente tem um processo de envelhecimento natural do nosso corpo, que é a perda de massa muscular de forma espontânea. O que pode atenuar isso, mesmo sem a atividade física? A gente tem um bom consumo de proteína para fazer a manutenção dessa massa muscular. Mas, sem dúvida nenhuma, que o estímulo físico aliado ao consumo de proteína é que vai fazer com que a gente mantenha essa massa muscular e ganhe massa muscular.